Em um século marcado pela inquietação, a Segunda Guerra Mundial continua sendo o conto épico. Um evento de impacto sem precedentes. Até hoje descobrimos informações novas sobre armas secretas. E táticas perversas. Sobre heroísmo extraordinário e vergonha ilimitada. Sobre uma época em que uma vida, ou um projétil, ou uma bomba, separavam infâmia e glória. Derrota e vitória. Tirania e liberdade. Histórias não contadas sobre a Segunda Guerra Mundial. Em 16 de julho de 1945, uma bomba explodiu no deserto americano. Um tipo muito diferente de bomba. A furiosa energia do átomo fora liberada. Aquele poder poderia ter caído em mãos erradas se homens corajosos não travassem uma guerra secreta contra o programa nuclear alemão. No auge da Segunda Guerra, o partido nazista alemão marchava em direção à dominação global, comandado pelo seu líder ambicioso e cruel. Adolf Hitler desejava conquistar o mundo. Ele só precisava da arma. E tinha conseguido os recursos para criar uma, no lugar mais improvável. Foi aqui, nas montanhas geladas da Noruega, que soldados em esquís aniquilaram o sonho de Hitler, de possuir a arma definitiva. Hoje, idosos, eles relembram como arriscaram suas vidas pela causa da liberdade. Seriam necessárias três tentativas ousadas antes do sucesso. 9 de abril de 1940, navios de guerra alemães entraram no fior de Oslo. A Blitzkrieg chegara à Noruega. Em dois meses, a nação sitiada foi forçada a se render. Bom, foi levado um tempo para perceber isso, mas quando o avião de 1940 veio, e a escuridão veio na Noruega, você percebeu que não foi a mesma Noruega que o ano anteriormente. Para entender isso, você precisa ter a experiência de ser ocupado. Um vasto exército de ocupação invadiu o país. Os nazistas controlavam toda a vida norueguesa. Na verdade, foi uma guerra entre o novo e o novo navio. Na verdade, eles sejam grandes. Eles tiveram o melhor do 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 que. Eu acho que foi uma opinião comum. Outros, claro, muitos novos novos ademam os amados. Eles introduziram o gestapo na Noruega. Quando eles entendem que o resistência estava chegando. O domínio de Hitler estendeu-se a todos os cantos do país. Nesse distante vale norueguês, os alemães se apoderaram de um prêmio especial, a hidrelétrica Norsk. Cercada por montanhas, ela fora construída num penhasco, diante de um desfiladeiro profundo e intransponível. Para os nazistas, perfeito para um projeto de guerra. Difícil de bombardear e fácil de defender. Mas para os generais em Berlim, a Norsk hidro oferecia mais. Em 1940, era a única hidrelétrica do mundo a produzir grande quantidade de uma substância rara. Óxido de deutério, também conhecido como água pesada. Assim que eles assumiram o controle da hidrelétrica, a produção aumentou. Quando a notícia chegou à Grã-Bretanha, um forte pressentimento tomou conta dos aliados. Como alvo mais provável para uma bomba atômica alemã, a Grã-Bretanha correu o perigo. A provocação de Churchill aos nazistas tornou-se ponto de reunião para a resistência de toda a Europa conquistada. Jovens noruegueses ansiosos por combate uniram-se ao exército de exilados na Grã-Bretanha. Os britânicos criaram uma organização secreta, a Executiva de Operações Especiais, para inflamar a resistência. Alguns soldados voltariam à Noruega disfarçados, armados de um plano para destruir a hidrelétrica. Eram meninos do campo e garotos da cidade, engenheiros e camponeses, universitários e soldados de carreira. Tropas de choque numa guerra clandestina contra a bomba atômica de Hitler. Eles se tornariam lendas em suas cidades. Alguns até estrelariam esse filme de 1948, que relata suas façanhas na vida real. Cenas desse filme revelam momentos da ousada missão. 18 de outubro de 1942, quatro homens voltam para casa num perigoso salto noturno. Sua missão? Guiar uma equipe britânica de explosivos até a hidrelétrica. Quando nós saímos para a droga, você sentiu que algumas pessoas enviando você não esperavam de ver você mais uma vez. Então, nós precisávamos mais ou menos nos chamar e dizer que não é tão fácil de sair de nós. Nós iríamos de volta, apenas para esperar e ver. O nosso objetivo é a produção de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Nós falamos que é importante e nós temos de destruir. Eu sabia que pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Mas na qual maneira? Eu não tinha ideia. O primeiro objetivo dos soldados era estabelecer um campo de pouso secreto no Hardang Vida, um plano alto ao norte da hidrelétrica, atravessando aquela imensidão gelada. Os noruegueses ocuparam uma cabana vazia e fizeram contato por rádio com a Inglaterra. A operação podia começar. Para o primeiro voo, os britânicos enviaram planadores puxados por bombardeiros. Um plano que exigia bom tempo. Mas sobre a Noruega, nuvens, ventos e neve levaram a visibilidade a quase zero. Para os noruegueses em terra, o voo era um desastre prestes a ocorrer. Eu tento encontrar uma conexão com a Inglaterra e ensiná-los, mas naquela época não era possível. E então, de repente, eu ouvi uma interferência em minha cabeça e eu sabia que eles não estavam longe. E então, de repente, nós também ouvimos as ferramentas das aeroportas. E eles viram mortas por nós, passaram por nós e desapareceram. Depois de uma meia de metade, o próximo avião com o glider de guia veio. E eles viram corretamente, viram e saíram. As tropas britânicas nunca chegaram ao local combinado. Os soldados sobreviventes foram cercados e executados. A guerra secreta dos aliados contra a hidrelétrica fora revelada. Para evitar serem descobertos, os soldados entraram mais no Hadangervida. Por semanas, talvez meses, teriam que viver de uma terra onde só havia neve e gelo. Quando essa missão de glider de guia falte, nós não tínhamos de suprimentos para a mais alta em mãos. Então, nós deprimos de rádio. Mas naquele momento, nós não tínhamos rádio nem rádio em nossa área por causa da direção de vindo. Mas naquele momento, nós não tínhamos rádio nem rádio nem rádio nem rádio nem rádio nem rádio. Então, nós cortamos o rádio e cortamos os rádio nem rádio. E misturamos com sangue e misturamos com sangue. E misturamos um rádio, misturamos com sangue. E nós comemos, e provavelmente salvamos a vida. E misturamos o rádio, misturamos. Então, Christmas Eve, nós tínhamos uma verdadeira foda. E misturamos o rádio, misturamos, misturamos, misturamos. E misturamos, misturamos, misturamos. Onde está um rádio? Sim, é só um rádio. Nós tínhamos um bom tempo. A Sessão do sábado, misturamos. Do you know what he is going to say before I open his mouth? I had endurance. I had a will to hold on when there is nothing in you except a will which says to hold on. Eles teriam que superar os escuros meses do inverno. Mas a cada dia o suprimento de água pesada aumentava gota a gota. Londres tinha que tomar uma atitude. Um segundo esquadrão norueguês treinado em explosivos desceria no planalto e se juntaria aos companheiros num ataque à hidrelétrica. 16 de fevereiro de 1943. Sob a proteção da noite, os seis homens saltaram. Eles estavam prontos para destruir a bomba de Hitler se passassem pelas incríveis e letais defesas do local. Para os soldados, a hidrelétrica parecia inatacável. Para chegar até lá, tinham que atravessar um destiladeiro profundo e estreito. Só havia um caminho. Sobre uma ponte suspensa. E a ponte era patrulhada 24 horas por soldados alemães. Qualquer ataque direto estaria condenado. Mas o abismo, com sua parede íngreme e congelada, não era protegido. Alguns de nós disseram que era impossível. Mais nós pensávamos que era impossível. Para cruzar essa bomba. Mas foi decidido que alguém deveria ir abaixo e descobrir. Então, na hora da noite, eu fui para a montanha. Eu subi na ponte, subi na ponte, subi na ponte. E começei a subir no outro lado. E então, na mesma forma, voltou para meus amigos, na montanha. E contei o fato de que era possível que subi na ponte. Estava sensível. Você percebeu que isto poderia ser sério, muito sério para você. E você acertou que não poderia virar verdadeira. E nós saímos abaixo do rio e até o outro lado, e o nosso plano foi chegar em posição para o ataque por 11.30, porque às 12 horas da noite, havia uma guarda-feira abaixo da suspensão. Nós queríamos ver os deus alemães se descançados, chegando na área de fábrica e entrar na barraca, antes de irmos dentro. A tarefa da equipe de demolição era pôr explosivos nas células de água pesada que ficavam no porão. Enquanto isso, os outros da vigia esperavam. A cada momento aumentava a chance de serem descobertos. Se nós tínhamos sido descobertos, eu sabia que, durante essas circunstâncias, você teria que atingir para atingir. Um golpe, claro, talvez espalhar a toda a operação. Dentro, eles dominaram um operário norueguês. Mantendo-o na mira, os sabotadores dispuseram os explosivos, parando apenas para calcular o tempo necessário para a fuga antes da explosão. De repente, o prisioneiro os interrompeu. Ele entrou e disse que, tudo bem, você pode ir para a fábrica, tudo bem, mas eu posso ter meus olhos? Porque é descoberto de não ter os olhos de hoje. E você teria pensado que, provavelmente, você teria pensado que, você teria pensado que, você não tinha tempo para procurar os olhos. Mas, em vez de, você deixou o que estava fazendo, você procurou todo ao redor da sala, você encontrou o colapso para os olhos de seus olhos, e pediu, e ele disse, thank you very much. E então, ele seguiu com a tapinha de fuga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Até então, eles tinham vencido as probabilidades. Agora, os soldados tinham alguns segundos para fugir. E, depois de alguns minutos, um minuto, talvez, dois minutos, eles estavam lá, com a linha de fuga. E nós passamos o mesmo caminho de volta, como nós chegamos lá. O condicionamento de fuga e o fogo são excelentes, porque, na rádio, bastante de fuga foi derrubada. E isso foi frio e solidão, e nós não colocamos. Com determinação, habilidade e ousadia, os sabotadores conseguiram atingir o inimigo sem perder um homem. Mas a água pesada era uma prioridade alemã. Em seis meses, a hidrelétrica voltou a funcionar. Os aliados tinham que supor o pior. Os nazistas estavam prestes a construir uma bomba. Outro ataque à hidrelétrica foi colocado em ação, desta vez do ar. Em um ousado ataque surpresa, 176 bombardeiros americanos destruíram a hidrelétrica. O ataque danificou prédios e matou civis num abrigo. Mas a água pesada em segurança no porão não fora atingida. Com a produção suspensa, os alemães decidiram levar a operação para sua pátria. E por descuido, deram aos soldados uma última chance de destruí-la para sempre. Nós tínhamos informação de Londres que os alemães tinham planejado levar o resto de água pesada. Membros da equipe secretamente vigiavam a rota. A água pesada seria carregada em vagões e levada de trem até o lago Chinjo. Aqui os vagões passariam para uma bolsa para a travessia de duas horas. Um explosivo bem localizado poderia afundar a bolsa e com ela toda a água pesada. Mas afundar uma bolsa pública era pagar um preço terrível. A conclusão foi que o descanso de a ferro foi a única solução possível. O que seria um salão de civis, que era uma coisa muito séria para lidar com. Temendo que vizinhos e amigos pudessem morrer, os noruegueses enviaram uma mensagem urgente a Londres. A resposta dos britânicos foi imediata e intransigente. Tem sido falado e a conclusão é que a água pesada tem que ser destruída. Boa sorte. E quando você recebeu uma mensagem de Londres, você tem que fazer isso. Não é tão grave, mas ninguém da minha família estava preparado para ir na ferro. Eu não sabia nada disso. Os alemães nunca colocaram nenhum guarda no ferro. Eles assistiam os barros na ferro. Mas o ferro não estava guardado em todo lugar. As 10 horas em uma tranquila manhã de domingo, a balsa saiu do caso no horário. 45 minutos depois, no local determinado, uma explosão irrompeu do fundo da balsa. Em poucos momentos, a balsa danificada afundou levando passageiros inocentes e as ambições nucleares da Alemanha nazista. Os aliados descobriram que os nazistas nunca estiveram perto de um sucesso nuclear. Os Estados Unidos ganharam a corrida pela bomba atômica. Há poucos meses da derrota alemã, a América lançou a primeira bomba atômica. Mas com os aliados, a bomba ajudou a ganhar a guerra, não a perpetuá-la. Se Hitler tivesse a bomba, ele teria devastado o mundo. A resistência norueguesa fez sua parte para detê-lo. A missão foi um dos maiores feitos de sabotagem na história militar. Algo que tinha que ser feito a qualquer custo. E foi feito. Você tem que lutar por sua liberdade e a paz. Não é algo que você tem todos os dias. Você tem que lutar por todos os dias. Para manter-lo. É como um pão de escala. É muito fácil de romper. É fácil de perder. Do outro lado do mundo, em 7 de dezembro de 1941, os americanos descobriram o preço da liberdade, quando o Japão destruiu Pearl Harbor. O ataque furtivo incluiu a arma invisível da época, mini-submarinos. Eles eram ágeis e letais. E entraram para a história. O National Park Service e a Marinha dos Estados Unidos procuraram os destroços de um mini-submarino japonês. Uma hora antes dos japoneses atacarem Pearl Harbor, um destroyer americano afundou o submarino. O encontro poderia ter alertado os americanos de que bombas e torpedos atacariam o coraçado Roe, mas não alertou. O arqueólogo Dan Lenihan comandou a caça ao submarino. Jim Delgado foi o historiador do projeto. A parceria surgiu da pesquisa anterior sob a água de Pearl Harbor. Eles procuravam evidências de um conflito do passado. Uma batalha travada sob a água por cinco mini-submarinos. Um deles teve um papel especial. O que foi particularmente emocionante sobre o midget sub que está fora da entrada é que ele representaria o primeiro interesse de hostilidades entre os Estados Unidos e Japão e a World War II. E, porque, lembrem-se, este sub foi solto uma hora antes de que os avanços atacaram Pearl Harbor. É um encontro incrível e significativo se pudermos isso. A busca pelo submarino se concentrou em 2,59 quilômetros quadrados de escombros. A área é um cemitério de relíquias de guerra, como esse avião da marinha. A 300 metros de profundidade no escuro, tudo parece um submarino. Mas o que procuravam tem 24 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Ele levava dois torpedos e era comandado por um oficial e um navegador. Eles estavam vindo, sentindo e esperando. E, quando o ataque ocorreu, quando os avanços virem, quando toda a dor se derrubou em Pearl Harbor, eles surferiam, fireiam seus torpedos, wreiam o suficiente hábito que puder, subissem ao lado de Fort Island, se voltaram para fora, e, depois, se reuniram com suas mãos de subs, para ser levados para o Japão. As naves-mães se posicionaram fora do Diamond Head antes da meia-noite e 6 de dezembro de 1941. Chegaram antes da Força-Tarefa da Marinha Imperial. Cada nave-mãe trazia um mini-submarino. A nave maior liberaria as menores antes do amanhecer e as pegaria de novo após o ataque. Mas os mini-submarinos não voltariam do ataque. Um choque de gigantes se preparava há anos. Da Manchúria à Indochina Francesa, em menos de uma década, o Japão acumularam uma série de conquistas na Ásia. Apesar do embargo aliado ao material de guerra, em ela, a guerra estava cada vez mais forte. No final de 1941, os recursos do Sudeste Asiático pertenciam ao Sol Nascente. Sua única proteção? Dispersos poços avançados britânicos e holandeses e a frota americana no Pacífico. Atacar de surpresa uma fortaleza a 6.400 quilômetros também parecia impossível para os líderes japoneses. Mas o almirante Zoroku Yamamoto os convenceu de que esse ataque ousado era a única maneira de desarmar o gigante adormecido. O Japão tinha que destruir a frota americana do Pacífico, mesmo que significasse atacar sua base na enceada de Oahu. Pilotos japoneses treinaram duro no outono de 1941, assim como as tripulações que comandariam os submarinos, os mais rápidos do gênero. Logo, eles teriam sua chance de glória. Em Washington, diplomatas japoneses buscavam paz via negociações até a hora final. Nem o embaixador japonês sabia do ataque iminente. 7 de dezembro de 1941. Enquanto Oahu dormia, a força-tarefa japonesa posicionava 350 aviões em distância de ataque a Pearl Harbor, a apenas 320 quilômetros. Em Washington, a inteligência militar havia decifrado o código diplomático japonês. Eles sabiam que havia uma esquadra no Pacífico, mas não conheciam seu destino. Perto de Diamond Head estava amanhecendo. Os submarinos mais emergiram para soltar os mini-submarinos. mas algo deu errado. Às 6h30, um hidroavião e um cargueiro viram um submarino estranho perto de Pearl Harbor. O capitão do destroyer e o SS Ward percebeu que intrusos tentavam furar as defesas da frota. Os artilheiros abriram fogo. O mini-submarino começou a afundar. Bombas de profundidade o destruíram. O Ward relatou a destruição duas vezes. Mas antes de informar o comandante da frota, Hasman e Kimmel, o QG local esperou 30 minutos. A demora era tudo que os japoneses precisavam. O aviso sobre o submarino talvez tivesse evitado o que houve. Bom, a mensagem foi radioada em que eles tiraram e derrotaram essa sub. Não acreditava Admiral Kimmel. Não foi até apenas um minuto antes que o ataque começou em earnest com os aviso que o Admiral finalmente telefonou e disse, olha, temos essa mensagem do o comandante do o ombro dizendo que ele foi tirado em um sub operando em uma zona de defesa. Kimmel disse, por que não foi contado sobre isso? Ele colocou o uniforme e está indo e no momento as aviso as vozes as vozes as vozes as vozes as vozes as vozes começaram a derrotar. Às 7h55, 40 bombardeiros rugiram sobre Ford Island, trazendo a marca do Sol Nascente. Junto com eles, havia 51 bombardeiros de mergulho, 49 bombardeiros de alto nível e 43 caças. Marujos americanos acharam que era um treinamento. tiros e bombas surpreenderam no dejejum, passando uniformes ou olhando para o céu fatal. Arizona, Oklahoma, Califórnia. Um por um, os grandes navios afundaram. só o que se derrotar Só o West Virginia levou seis torpedos e inúmeras bombas. A defesa aérea de Pearl Harbor queimava nas pistas. Só alguns pilotos subiram para um céu cheio de aviões inimigos. O momento dos minisubmarinos chegaram. Mas um havia sido afundado pelo Ward. Um segundo fora destruído fora do porto. Dos três que restavam, dois eram uma ameaça para o couraçado Road. Entre ondas de aviões atacando, o submarino três lançou um torpedo. E errou.